Bem-vindo a mais uma aula de Photoshop do Zero, para você que é iniciante na Creative Cloud e no Photoshop. Vamos lá, sem mais delongas, vamos abrir aqui o Photoshop. Já temos uma novidade da aula anterior para essa aula, a Splash Page mudou, olha aqui, nós temos uma nova arte aqui de uma super-heroína, uma mulher, com essa arte meio pintura a óleo, tudo digital, claro, e pelo Photoshop. Todas as artes são produzidas por artistas usando o Adobe Photoshop. Então nós temos aqui uma nova tela de inicialização, uma Splash Page, uma Start Page. E aí nós caímos mais uma vez na nossa tela inicial. Nós temos na nossa tela inicial aqui a exibição de novos recursos, de aprimoramentos, como eu já expliquei em aula anterior. Nós temos aqui assets, ativos digitais que estão na nossa conta, é um drive da Adobe, onde você armazena ali, são bibliotecas online, você puxa facinhos, independente de onde você instala o seu Photoshop com o seu perfil, você vai ter aqueles assets já prontos para você utilizar e reutilizar, sem ficar dependendo do HD local da máquina onde você instala o Photoshop. E aí é claro, já expliquei toda essa parte aqui, à esquerda, o que cada coisa significa, aqui. Basta saber que quando você clica no ícone do Photoshop, ele vai para a interface principal, mesmo não tendo nenhum arquivo ou já existente aberto que você está abrindo, ou um arquivo novo que você está criando. Nós teremos aulas mais específicas para isso também, falando passo a passo, debulhando ali o que é cada coisinha. Mas quando você clica no ícone do Photoshop, ele vem para cá, para o espaço de trabalho real do Photoshop, que é onde você vai realizar o seu trabalho, onde vai ser o seu dia a dia com o uso da ferramenta. Então, o que é necessário você saber? Se encontrar no Photoshop primeiro, que áreas são, quais ferramentas que tem, que barras, que painéis que ele tem, e assim sucessivamente. O primeiro painel que a gente vê aqui em cima, é uma barra na verdade, é a barra de menus. Windows é muito usual, os primeiros softwares que surgiram no ambiente Windows, lá nos Windows antigos, 95, 98, já vinha com essa barra de menus. Então, é muito tradicional, muito familiar, muito conhecido você ter uma barra de menus. Então, o que é isso aqui? É o ícone do programa, do software. Aqui ainda não é menu, começa aqui, no primeiro menu. Então, esta é uma barra que contém menus, que vai do menu arquivo ao menu ajuda. No menu arquivo, nós temos as ferramentas, as opções, os itens, como o novo, o abrir, etc, etc. Cada menu faz ali um agrupamento das ferramentas que tem a ver com ele mesmo. Ferramentas de edição, de imagem, de camada, de layers, de texto e assim sucessivamente. O menu que nós temos aqui à esquerda, eu vou pular esse que está abaixo dele, não esqueci e não vou fazer vistas grossas. Eu quero falar do segundo, que é na vertical. Originalmente, você pode dar uma mexida nele, uma personalizada e escolher o seu modo de trabalho. Esse aqui é o menu, também chamado de barra, é a barra de ferramentas. Menu não, barra. Esta aqui é a barra de ferramentas. Então, as principais ferramentas e o norte que você vai ter para trabalhar com operações dentro do Photoshop é com essa barra de ferramentas. Você pode ver que ela é vertical, dependendo da resolução do seu monitor, você vai completar com ela aqui embaixo. O padrão ainda vai ter espaço aqui embaixo, mas você pode fazer o seguinte, você pode clicar, está vendo essas duas setinhas para a direita aqui, na parte esquerda superior dessa barra de menus, de ferramentas? Quando você clica, ele vai dividir aquelas ferramentas que estavam todas na vertical, uma embaixo da outra, em duas colunas. E você vai ter mais espaço aqui embaixo. Você escolhe como você trabalha. Dá para fazer também, traz ele para fora. Na verdade, dá para fazer com muita coisa dentro do Photoshop. Você coloca, você acaba desacoplando, fazendo aqui um pop-out. Aí fica picture in picture, uma barra em cima das outras coisas, porque daí você pode levar essa barra para onde você quiser. Está vendo esses pontilhadinhos aqui embaixo? Primeira coisa, que quando você destaca, quando você desacopla, ele ganha um botão de X para fechar. Só que esse X fecha a barra mesmo, você não vê mais em nenhum lugar. Você tem que reativar ela. Ela fica desativada se você clicar no X. Essa mesma seta que nós usamos ainda quando estava acoplada, se você clicar, ele vai também transformar em duas colunas com a economia na parte de baixo, aqui verticalmente falando. E aí você tem um espaço aqui em cima, inclusive, para pegar, você não precisa ficar pegando aqui. Você pode pegar aqui também, para movimentar. É uma opção que você vai ter visual, dependendo de como você prefere o seu espaço de trabalho. E aí você solta ela até em cima das outras coisas, se você quiser. Fazendo aqui um overlay, fazendo uma sobreposição. Como eu tenho espaço suficiente na minha tela para deixar vertical, eu particularmente gosto de trabalhar com ela desse jeito aqui. Você vai notar que do mesmo jeito que você destacou, desacoplou, se você voltar com ela para lá para o cantinho e você encostar, olha só, vai ter meio que essa indicação azul dizendo, solta aqui que eu grudo ela de novo. É isso que ele está falando para mim. Olha lá, soltei e ele voltou a fazer isso para mim. Agora é o seguinte, na barra que eu falei para vocês aqui, que eu não vou deixar de falar, nós temos, na verdade, aqui uma condição. Essa barra está condicionada à ferramenta que eu seleciono. Eu posso chamar ela de barra de opções de ferramenta selecionada, ou barra de opções. Como é que ela funciona? Vocês estão vendo aqui que tem uma casinha, a casinha sempre volta lá para a Home do Photoshop. E clicando no ícone do Photoshop vai para a área de trabalho real do Photoshop. Olha, navegabilidade e retronavegabilidade, já aprendemos, muito fácil. Mas à direita você vai perceber que eu tenho aqui já uma ferramenta, tá? E aí eu tenho opções dessa ferramenta. Se eu clico aqui, ele diz o seguinte, não há pré-definição definida para a ferramenta atual. Aí tem aqui uma engrenagenzinha com outros menus aqui que também fazem algo. Um botão de mais que cria uma pré-definição de uma ferramenta. Uma checkbox que seleciona e define que ela é somente ferramenta atual. Mas que ferramenta é essa? É uma ferramenta, por eu conhecer qual é a ferramenta, eu vou dizer para você. É a ferramenta de seleção. De seleção e movimentação. Então, se você comparar, você vai perceber que essa ferramenta tem a mesma aparência, é o mesmo ícone representativo dessa ferramenta que está aqui na barra de ferramentas. Então, por comparação, a gente consegue entender que ela está condicionada à ferramenta que eu selecionei. Todas as sub-ferramentas, digamos assim, que está nesta barra de opções de ferramenta selecionada, diz respeito à ferramenta que está aqui, principal, selecionada. É a ferramenta mover. Você pode selecionar ela com V, está vendo? Tem os atalhos aqui também. Move uma seleção ou camada. Então, primeiro você selecione e com aquela ferramenta você vai mover dentro do seu espaço aqui de trabalho, da sua tela de pintura. Nós faremos tudo isso na parte prática, mas é bom ter muito bem definido e entendido a parte teórica. Ajuda bastante. Então, toda a parte de seleção automática, como que ela vai se comportar? Por camada ou por agrupamento? Vai mostrar a característica XPTO? Sim ou não? Vai ter checkbox para isso. Como é que ela vai se comportar por padrão? Alinhada à direita, centralizada à esquerda e assim sucessivamente. Mais opções de alinhamento e distribuição e distribuição de espaçamento. E por aí vai. Várias opções aqui. Quanto a modo 3D, sempre relacionado, nesse nosso caso aqui, à ferramenta mover. Você quer ver uma coisa? Se eu clico embaixo na ferramenta de letreiro retangular, essa de fato é a ferramenta seleção, também acionada pela letra M, se eu teclar M eu também consigo. Olha lá, a minha barra de opções de ferramenta selecionada já mudou totalmente. Tanto o ícone da ferramenta, quanto as opções de pré-definição, como é que vai selecionar por padrão, se é uma nova seleção, se é adicionar uma seleção, subtrair uma seleção, fazer a intersecção de uma seleção, qual é a difusão, é de um pixel, vou configurar aqui manualmente, qual é o estilo dela, normal, proporção fixa, etc, etc. Eu vou para uma outra lá embaixo, vou para a Pen Tool, a ferramenta caneta. Se eu seleciono a Pen Tool, posso pausar o mouse, já explico essa questão também de pausar o mouse e ele mostrar ali mais ou menos para nós que estamos iniciando. Eu já sei, mas que estou iniciando você que está começando agora, é legal. Não sei se você percebeu, quando eu pausei o mouse, ele deu uma boa pré-visualização. Ele mostrou o que faz com a tartaruga. Pegou a tartaruga no fundo marinho, movimentou ela ali no palco, é como se fosse um stage. A de seleção, ele mostrou o que ele fez. Tem um quadro, selecionei ali uma área daquele quadro. Então, elas são auto-explicativas. Hoje o Photoshop está muito intuitivo nesse sentido, muito didático. Então, aqui na Pen Tool, mesma coisa. É uma canetinha que vai adicionando pontos e você vai conseguindo usar as movimentações dele e pode fechar para fazer uma seleção ou para pintar dentro, enfim, dá para fazer muita coisa. A Pen Tool é muito coringa, digamos assim. Então, se eu selecionei a Pen Tool, mais uma vez, na barra de opções de ferramenta selecionada, vamos lembrar, barra de menus, barra de ferramentas e barra de opções de ferramenta selecionada. Você vai ter as opções da ferramenta selecionada, todas as características que aquela ferramenta pode entregar dentro do Photoshop. Fora isso, nós vamos ter também aqui a área de painéis que está à direita. Está vendo isso aqui? Logo que está abaixo desta faixa, que é a finalizaçãozinha da barra de opções de ferramenta selecionada, são os painéis, onde eu tenho as paletas, onde eu tenho também algumas características de conteúdo. Então, aqui eu não tenho nada, na verdade. Mas vamos supor que eu vou abrir um arquivo que já existe, de imagem para trabalhar em cima dele. Então, arquivo abrir, ou Ctrl O, de Open, de abertura. Deixa eu pegar, por exemplo, o logotipo que compõe lá o meu blog, o blog do Casemiro. Isso aqui foi uma arte desenvolvida no Adobe Illustrator, que é quem mexe com vetores, é o concorrente do CorelDRAW. Na verdade, o CorelDRAW concorre tanto com o Photoshop quanto com o Illustrator, que é da Corel, é outra empresa. Eu vou trazer curso também desses softwares. E aí eu desenvolvo lá a pintura digital, eu faço ilustrações. Ele é mais recomendado para fazer esse tipo de trabalho do que o Photoshop. Assim como no Premiere é mais vídeo, After Effects é mais profissional para vídeo, mais efeitos cinematográficos, etc, etc. Cola comigo que você vai aprender praticamente todos os softwares da Switch Creative Cloud e Document Cloud também, com Acrobat, Assign, etc, etc. Bom, trouxe aqui uma imagem. Ela é uma imagem que tem uma extensão PNG. Eu consigo ver aqui, porque abre-se uma guia. Isso aqui é a guia. Olha a imagem solta. Eu também posso trabalhar com ela solta dentro do Photoshop, claro. Ou posso segurar e arrastar no nome aqui. E do mesmo jeito que ficou azul, ali, está vendo? Ficou azul, soltei. Aí você sabe então que esse espaço aqui são para as guias das imagens. Quer ver uma coisa? Contro, ó, vou abrir outra imagem diferente aqui. Deixa eu trazer esse background aqui, esse BG, esse plano de fundo. Olha lá. Guia 1, guia 2. Guia 1, guia 2, certo? Cada um com o nome original. Esse é o nome do arquivo. PNG é a extensão. Poderia ser um JPEG, um TIFF, uma GIF, enfim. Trabalha-se com várias extensões aqui no Photoshop. Ah, não quero mais trabalhar desde que eu tenha salvo o meu trabalho aqui nessa imagem? Clico em fechar e ele fica só com a guia original, tá? Mas eu quero mostrar, na verdade, a área de painéis aqui, tá? Então, você vai ver que eu tenho aqui, ó, como trabalhar com cores, com amostras de cores. São paletas prontas, RGB, CMYK, né? Que são alguns modelos. Degradez, né? E você vai ter degradez básicos, degradez com tom de azul, né? Que são aqueles, aquelas... A gente chama de degradê, mas também tem o nome... Tem outro nome, eu vou lembrar, tá? Padrões. Sempre referente a cores. Ou você faz uma pesquisa aqui. Olha que interessante. Pesquisa de amostra de cor. Aí você tem as propriedades do documento. Olha só. Da tela, tá vendo? Altura e largura. Se está orientação, retrato, orientação, paisagem, tá? O modo de cor indexada, como é que... O modo de cor, se é indexado, se é RGB, se é MIC? E assim sucessivamente. Não só pra tela. Eu tenho também aqui, ó... A régua e grátis. Como é que eu estou medindo essa dimensão de altura e largura? Ah, é por pixel. Então, pixel por polegada. Ou polegada, né? Centímetro, milímetro, ponto e assim por diante. É muito comum trabalhar com pixel, mas nós veremos cada uma. Vai ter aula também específica pra isso, mostrando quando que a gente trabalha com pixel, quando que a gente trabalha com polegada, com centímetro, qual a diferença de trabalhar com essas medidas diferentes, tá? Sobre as guias, como é que eu estou trabalhando? Então, ele mostra tudo. Eu tenho uma barra de rolagem pra se você quiser percorrer tudo aqui, ó. Ações rápidas e assim por diante, tá? Aí eu tenho os ajustes. Eu tenho aqui os meus conteúdos que estão salvos nas minhas bibliotecas de document... As minhas bibliotecas de ativos, né? De imagens, de itens locais e hospedadas, tá vendo? Downloads, ó... Que é o nome do item. Macbook Pro, que é um arquivo que eu tenho PSD, que já é na extensão do próprio Photoshop, por aí vai. E modelos do estoque, que é o estoque de imagens e de mídias da própria Adobe, chamado Adobe Stock, veremos também tudo isso, tá? Mas é bom começar a falar disso, que talvez você nem conheça o que é, pra você, opa, ouviu aqui pela primeira vez, depois ouviu na outra aula, quando você chegar na aula daquele item, você já vai ter uma boa introdução, você já vai estar familiarizado. Por isso que é bom sempre falar, tá? A nuvenzinha que sincroniza aqui as bibliotecas, a ferramenta que adiciona uma nova biblioteca, ou vai procurar mídia em estoques, bibliotecas que você tenha, locais ou hospedadas, né? Em nuvem, online. E você tem aqui embaixo as famosas, né? A sheet, a tab aqui, né? A guia de camadas, né? Que são as famosas layers que tem no Photoshop, e em outros editores de imagem que trabalham com camada também. Tá? E é claro que você vai ter as ferramentas de edição de camada, de organização de pastas, pra organizar as camadas em pasta, exclusão, máscara, etc. A gente vai aprender tudo quando chegar nessa parte de trabalhar, de apresentar pra vocês as camadas, tá? Os canais e os demarcadores. Então você pode ver que eu posso também tirar de um lugar e colocar em outro as guias. Passei propriedades pro segundo lugar, passei pro terceiro lugar. Ou eu pego esse painel inteiro e coloco outro lugar também. Eu quero ele acima. Pronto, eu coloquei tudo junto agora aqui, ó. Ah, não, peraí. Eu quero separar de padrões, levar pra baixo de novo. Quero colocar aqui do lado. Olha lá, ele virou outra coluna agora. Ah, mas peraí. Onde tem aqui comentários histórico, eu quero levar histórico pra essa guia depois de camada. Meu, você faz o que você quiser aqui. Dá pra tirar quadros, guias, colunas, e essa outra coluna aqui dá pra você movimentar entre colunas diferentes. E você vai ter uma coluna, duas colunas, três colunas com os quadros e os quadros com as guias. Percebeu a quantidade de personalização que você pode fazer? Só toma cuidado, porque se você começar a fazer essas personalizações, como por exemplo, eu tô fazendo aqui, e depois você não souber o que você fez, olha só, que estranho aqui. Trouxe pra cá. Bom, agora encaixou. Eu ainda posso fechar, mas se eu fechar eu não recupero, eu tenho que entender aonde que foi, pra onde que foi, e como que eu recupero se eu precisar daquele painel, daquela ferramenta, que é uma ferramenta que fica na área de painéis. Por exemplo, se eu fechar aqui o de propriedade, o de camada, que é importante pra trabalhar, como é que eu faço pra trabalhar com isso depois? Olha lá, vai fechando, camadas, fechar, e agora ele vai fechando até o painel todo ir embora. Bom, existe uma capacidade ali, um recurso que você reseta tudo, volta tudo pro normal. Lá no finalzinho, da onde teriam essas guias dos arquivos abertos aqui, acima, que na verdade fica mais alinhado com a barra de opções de ferramentas selecionadas, que eu expliquei agora há pouco, você tem os workspaces, os espaços de trabalho. Esse que a gente tá te apresentando aqui, é o espaço de trabalho essencial, é o essentials, para iniciante mesmo, que tem as ferramentas ali, essenciais pra você começar já a trabalhar, fazer um bom trabalho iniciante no Photoshop. Mas tem aqui, o modelo 3D, aí ele até vai dar um aviso aqui, sobre os itens 3D, que estão saindo do Photoshop, porque tem software mais adequado na Creative Cloud pra isso. Gráficos e web, pra quem vai trabalhar mais com gráficos e web, vai desenvolver peças de imagem, que vai ir pra um site, alguma coisa do tipo. Trabalho com movimento, tá vendo? pra quem vai fazer algum trabalho que precisa, e ter orientação XYZ, que vai fazer movimento de repente numa GIF, uma animação, alguma coisa, e vai usar Photoshop pra isso. Uma área de trabalho, um workspace, mais voltado pra painter, pra pintura, onde você vai usar mais pincéis, vai usar mais brushes, tá vendo? Que entra aqui ferramentas mais voltadas pra pintura, aqui ó, ferramenta de pincel histórico, ferramenta de pincel mistura, ferramenta de substração de cor, também relacionado a brushes, a pincéis, e o natural aqui em cima, que são as brushes mesmo, os pincéis naturais. Aí você vem aqui, você vê ferramentas de pincéis, bem voltado à pintura. Então, a Adobe, ela monta, né, com o Photoshop, esses painéis já prontos, porque ela entende que quem trabalha com aquele tipo de workload, né, aquele tipo de fluxo de trabalho, workflow, ó, pra fotografia, por exemplo, pra quem vai mexer com edição de fotos, de imagens, colorização, correção, restauração de fotos, e assim por diante, tá? Só que é o seguinte, aqui existe uma ferramenta, onde você vai redefinindo, né, então se você vai pra essencial, que tava bagunçada, voltou a bagunça que a gente fez lá, você vem aqui e redefine o workspace, que é do Essentials, ó lá, ele volta padrãozão, do jeito que vem na instalação do Photoshop, pra você se reorientar, e a partir dali, você tentar de novo fazer um trabalho ali, de organização de painéis, de menus, né, de barras, de ferramentas, e assim sucessivamente. Bom, fora isso, nós temos esta área, que a gente chama de janela do documento, aqui atrás nós temos o Stage, o palco, você pode inclusive, ó, deixar ele preto, você pode deixar ele cinza escuro, que é o padrão que tava, cinza médio, ele vai clareando, cinza claro, tá? Ou você pode personalizar, trazer uma cor aqui personalizada, ó, ele vai trazer um controlezinho de cor, tá? Então eu vou vir aqui pra um verde, vou trazer um verde mais escuro, vou dar um ok, ó como é que fica o meu Stage, meu BG Background, tá? Vou trazer aqui o padrão cinza, o padrão do software, você pode mudar a cor também, do próprio software, do próprio Photoshop, todo ele, não só o Stage, tá? você faz isso aqui em editar, menu editar, na barra da onde? Barra de menus, tá? E você vem aqui, ó, para preferências, interface, tá vendo? Ele traz essa janela aqui, você pode ver que existe a interface mais escura, ó, o Photoshop bem dark mesmo, né? Um padrão que é um cinza, um dark, mas com um pouquinho de nuances de cinza, esse é o padrão, um cinza mais claro, que traz aí, né, uma nostalgia de versões anteriores do Photoshop, quando tinham lá as versões CS, né, do Photoshop, que era assim, e uma versão mais clean ainda, tá? Eu vou deixar essa aqui, vou dar um ok, só para a gente brincar um pouco com essa versão, tá? Dá para você trabalhar assim, mas não te obriga a ter essa cor de background, você pode mudar aqui, colocar um cinza mais escuro lá atrás, tá? Mas para esse tema, eu trago o padrão se eu quiser trabalhar dessa forma, tá bom? E aí, você agora tem esse palco, né, que a gente chama aqui de janela de documento, aí nós temos o seguinte, as guias dos documentos abertos, já mostrei, você pode trabalhar com elas soltas aqui no pop-out, ou presas ali, para você ter o controle de guias mesmo, né? Olha lá, ficou meio que azul, ele soltou e organizou. Nós temos a tela de trabalho, essa de fato, é essa tela que vocês estão vendo aqui, que eu posso dar zoom in, zoom out, eu posso ir para cima com a barra de rolagem vertical e para baixo, posso ir para o lado esquerdo ou para o lado direito, com a barra de rolagem horizontal. Nós temos as próprias barras de rolagem que eu acabei de mostrar, e por último, nós temos a barra de status, que é essa aqui embaixo, vai mostrar qual é o percentual de zoom, em decorrência da imagem que nós temos aberta e da resolução que ela tem. Ah, o nosso zoom é de 82,45%, se eu der um zoom maior aqui, ele vai alterando lá em cima, passou de 100%, está vendo? 70, 109, 132, aqui você tem a resolução da própria imagem, tá bom? se você se perder, está aqui, 805 pixels, né? E por 683 pixels, Então, sempre largura e altura, aí você tem a resolução que é em PPI 72. Para a direita, clicando aqui, você ainda tem como personalizar essas informações que ficam na barra de status, como tamanho de documento, perfil de documento, o que você quer que apareça aqui nessa barra de status, escala da medida, tamanho do rascunho, eficiência, duração, ferramenta atual, exposição de 32 bits, salvar progresso, objetos inteligentes, contagem de camadas, tá? Vamos colocar tamanho do documento? Pronto, olha lá, agora ele parou de exibir o que estava exibindo, que era o perfil do documento, as dimensões do documento, e passou a exibir aqui que o documento tem aproximadamente 536,9 KBs, né? Kbytes. Então, dimensão, ele mostra aqui, que é como estava, né? O perfil do documento é um RGB 1998, e assim você vai escolhendo, né? Qual é o tipo de informação que você quer aqui? Vou deixar o padrão, que são as dimensões do documento. Bom, não tem muito segredo, o que você precisa fazer? Né? Olhe cada um, mesmo que você não vá acessar agora, entender o que significa, e o que essas ferramentas fazem, dê uma olhada em cada um desses itens, que cada vez que você passa por esses menus, você tem a curiosidade de pausar, e saber que isso aqui é um balde de tinta, uma lata de tinta que faz um preenchimento, em uma área que já está selecionada, ou em cima de uma planície ali, de uma imagem digital, né? Se eu for pintar, por exemplo, vocês devem ter feito isso, até no Paint do Windows, né? Que é muito simples. Vou pegar uma cor aqui azul, por exemplo, e pintar o que está de branco. Então, tudo que é de branco, substitui por esse azul, tá vendo? Fez uma substituição, já fiz uma composição diferente aqui. Então, ainda que você não vá usar, né? Tenha curiosidade de pausar o mouse, de ver do que se trata, tá? Uma coisa importante de dizer, é que essas ferramentas que ficam na barra de ferramentas, essa vertical, naturalmente, aqui quando você tem o padrão do software, e você segura, você tem outras ferramentas que tem referência a essa. Por exemplo, a ferramenta mover, tem a mover e a prancheta. Aqui no grupo de ferramenta de seleção, você tem letreiro retangular, elíptico, linha única, coluna única. Essa aqui, que é chamada de ferramenta, tem que clicar fora, tá? Para poder depois ele mostrar. Ferramenta laço, né? Você faz seleção de objetos com a ferramenta laço, laço poligonal e magnético. Cada uma trabalha de um jeito. Então, você tem grupos de ferramentas semelhantes aqui. Por isso que parece que é somente essa quantidade de ferramentas, mas não. Cada grupo tem pelo menos duas, três ou mais ferramentas para você trabalhar, que são parecidas e trabalham ali em grupo. Até para você fixar mais fácil, né? Ferramentas de seleção, de movimentação, de preenchimento, de distorção, e por aí vai, tá? Então, perceba também, e dê uma olhada para a gente finalizar aqui, sobre cada ferramenta que você experimentar e clicar, o que acontece, né? Quais são aqui, por exemplo, o conta-gotas, por que a amostra de ponto, por que média 3x3, né? A curiosidade, vai anotando as suas curiosidades, as suas curiosidades, que com certeza, é só você colocar no OneNote da vida, num Evernote, que conforme as aulas vão acontecendo, elas vão sendo sanadas no tempo correto, no tempo que tem que acontecer ali, introdução, desenvolvimento, finalização, que é a parte avançada do treinamento, tá? Pouco a pouco, você vai aprendendo, com certeza, a trabalhar bem no seu Adobe Photoshop, tá certo? Mais um recado, e este é o último, tá? Se você ainda não baixou, tem link na descrição do vídeo, e no começo do curso, lá no primeiro vídeo, mostrando onde você baixa o Photoshop, junto com a Creative Cloud, ou somente Photoshop, para fazer seu período de experimentação, ou até de assinatura do produto, se você já quiser começar investindo, e ter licenciado aí, tá bom? Trabalhamos apenas com software original, eu não vou dar dica aqui, nem para você baixar crack, nem para você baixar QGEM, já tem muita coisa na internet, se quiser fazer, faça por sua conta e risco, tá? Todo software, ele precisa ser original, é caro, mas é um investimento, né? Você faz um investimento inicial, para mais para frente, quando você começar a desenvolver suas peças, vender o seu trabalho de designer gráfico, por exemplo, você cobrir o investimento, e a partir dali, começar a realmente gerar receita, lucratividade em cima disso, tá bom? Trazer o software pirata, você acaba não pagando, mas você, desde o risco de a empresa te multar, ou perceber que você está usando o software, simplesmente cortar o uso do software, porque percebeu que você está usando ele de forma não legalizada, e ela lança uma atualização que trava o software, ou até você receber um e-mail sendo multado, ou esse software, por conta da alteração que foi feita dentro dele, para poder fazer ele funcionar gratuitamente, dentro da sua máquina, vir com um monte de praga virtual, dentro do código desse software, infetar a sua máquina, você nem saber, ela se tornar um cavalo de troia, e você ir infectando outras máquinas, ou até roubar a informação, ou corromper seus arquivos, seu sistema operacional, não recomendo, usa o trial, porque o trial é gratuito, mas é legalizado, o adobe deixa você usar pela quantidade de dias legais, quer ver uma coisa que eu faço muito, quando eu preciso aprender um software, ou eu pago a licença do software, ou eu pago o curso, que vai me capacitar a aprender a mexer com aquele software que eu preciso, o que que geralmente eu faço, eu pago o curso, e aí, eu já fico preparado, porque eu não posso pagar os dois, muitas vezes, quando eu não posso pagar os dois, eu pago o curso, fico preparado para aproveitar todos os dias de trial, o que aquela empresa me fornece, com a demo, a demonstração, o trial que ela faz, e aí, taca o bala nos cursos, nas aulas, para poder conseguir aproveitar, muitas vezes, quando eu chego no final do curso, aproveitei totalmente os meus dias de trial, de teste, já estou capacitado para começar a produzir, para entregar serviço, em cima dos trabalhos daquele software, eu já cubro o investimento do software, eu já posso comprar, e continuo ainda fazendo trabalhos, e ganhando em cima desses trabalhos, tá bom? São algumas dicas que eu dou, então é isso, se tiver com dúvida, aqui embaixo do vídeo, você pode deixar suas dúvidas, eu mesmo respondo para você, dentro do curso, ou pode deixar qualquer tipo de feedback, é sempre bem-vindo, muito obrigado, espero que tenha gostado, e até a próxima aula.